Desça do meu carro agora, eu vou parar pra você descer Não faça isso comigo não Você vai descer, eu não quero nem saber Aqui no meio do nada Problema seu, o carro é meu, quem manda sou eu Quem manda aqui sou eu, rapaz Desça, desça Não, Jean, nem rede tem Problema seu Jean, não Não, Jean Deus Me perdoe, Senhor Me perdoe Deus tocou no meu coração ali Embrador falando, volte, volte Peça desculpa E coloque ele no teu carro novamente Senão você vai perder tudo Que eu te dei, me perdoa Me perdoa, me perdoa Assim é na tua vida Deus Vai incomodar, vai tocar em pessoas Que te humilhou Que falou mal de você Que colocou você no meio do nada Ele vai voltar pra pedir perdão Ou ele vai pagar o preço Você não vai ficar só no meio do caminho Se Deus Não enviar socorro O próprio Deus Vem te socorrer Fica tranquilo Descansa Aquele que te humilhou Voltará pra pedir desculpa Toma posse Deus é contigo Operar Tchau Tchau